Sequência clássica de boxe. Se você nunca fez, eu tenho certeza que já viu alguém fazendo. Então, confere aí. Eu sou o Guilherme Trindade, você está lá no canal ETF. E a partir de agora, você vai ver uma das sequências mais utilizadas. Se não, há mais. Eu acho que ela só perde pro jab direto. Mas, em todo lugar, toda academia, em toda luta, você vai ver uma dessas sequências ser utilizada. Então, por isso eu digo, é uma das sequências clássicas. Você vai ver um baita de um lutador. Roy Jones Jr. É um cara que usa muito e praticamente é só essa sequência que eu vi ele utilizando na luta do Tyson. Então, vamos lá. Se eu jogar aqui com o meu colega, jab direto no saco de pancada, cruzado. Eu vejo muita gente fazer jab direto, cruzado. A gente vai pegar alguns detalhes pra fazer. Eu já ensinei você a jogar jab, jogar direto, jogar o jab direto e jogar cruzado. Caso você ainda não saiba, aqui vai ter uma constelação de insertos, aqui uma cascata de insertos. Pra você pegar e conferir cada um desses vídeos de forma isolada, pra que você possa estar aprendendo os golpes individualmente. Agora, nós vamos falar aqui da sequência, um, dois, três. Jab direto, cruzado. Diversas nomenclaturas, um, dois, três, jab direto, cruzado. Depende de onde você treina, pode chamar de um nome diferente. Então, eu tô aqui, jab direto, cruzado. Dois golpes de longa distância e um golpe curvo. Dois golpes retos e um golpe curvo. Uma das coisas que eu mais vejo fazer, tirando os erros técnicos, o golpe, de bater cruzado com a mão, com o cotovelo pra baixo. De bater o jab direto, sem guarda. Ou com os cotovelos levantados. É isso que você vai ver naqueles vídeos que eu já sugeri pra vocês. O que eu vejo muito é isso aqui, ó. Deixando de ser propriamente uma sequência. Um, dois, três. É isso que eu quero. Dois golpes retos e um curvo. É uma cadência de tempo. Se eu jogar... Eu demando muito tempo pra jogar o cruzado. Esse tempo, meu adversário se prepara. Ele chegou lá, recebeu. Jab direto, opa! Ele consegue ver, cruzado. Jab direto, cruzado. Ele consegue proteger com facilidade. Mas se eu jogar um, dois, três. E já coloquei aqui o cruzado muito rapidinho. Que é o que o Roy Jones Jr. faz. Muito rápido. O jab direto dele, ele joga quase como fictício. Ele vai... E o cruzado vem com mais contundência. Mas vem muito rápido. Ele joga lá, um, dois. E o cruzado, bastante velocidade. Muito rápido mesmo. Então acaba conectando. Chegando aqui. O cara protegeu, protegeu. Os golpes retos. Bloqueou, bloqueou. E antes que dê tempo para ele proteger ou levantar. Ou trazer a guarda de volta para o ponto do perfil lateral. Ele consegue conectar o cruzado. Então, olha só. O que a gente vai fazer, ó. Um, dois, três. Todos no mesmo tempo. Um, dois, três. X bastante devagar, né? Então o que eu quero aqui é uma marcação de figura de tempo. Aí eu não quero... Ou... Aí eu quero é isso aqui, ó. Todas as batidas vão bater com o mesmo intervalo. Oh, luva boa pra caramba. Pessoal que pergunta das minhas luvas, eu uso as luvas da Máximo. E caso você queira adquirir, na descrição tem o link do site do fabricante. E você pode adquirir com até 10% de desconto usando o cupom aqui do canal RTF. RTF, RTF10, tudo maiúsculo, não confere na descrição. Vamos voltar para o vídeo. Então, olha lá, pessoal. Eu vou jogar um, dois, três. Todos na mesma figura de tempo. Um, dois, três. Vou acelerar só um pouquinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais um pouquinho. Um, dois, três. 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 Posso acelerar mais um pouquinho? Detalhe que a gente pode observar. Eliminar aquele. Eu não posso pensar, ah, o último golpe que eu dar na sequência vai ser o golpe que vai matar. Qualquer golpe pode te conectar. E se eu quero acertar um específico, eu não posso dar ênfase para aquele golpe. Jogar no último golpe. Eu acuso demais, mostro demais, aumenta muito a amplitude do golpe e acaba não conectando. Coloco eles mais próximos, com o menor intervalo de tempo possível, sendo que eu quero focar naquele. Eu bati aqui, mas eu quero acertar aqui. Então, pá, pá, pá. Jogo lá. É muito rápido. Vou jogar aqui. Um, um, dois. Não vou acertar. Vai lá. Um, um, pá. Agora tenta jogar lá, os dois juntos. O mais rápido, o mais breve possível. As chances de você conectar esse golpe são muito maiores. Pode ser que ele fique um pouquinho mais fraco do que se você botar toda essa intenção do golpe. Mas, pelo menos, você acerta. Então, vamos lá. Muito mais vale você conectar um golpe, né? Conectar o golpe, do que ter um golpe muito forte e não acerta ninguém. Muitas vezes, quando a gente quer botar muita velocidade, acontece, não adianta. Não se esqueça de fazer o percurso inteiro do golpe. Conecta o golpe lá, eu volto para cá. Conecta o golpe lá e volto para cá. Cuidado para não fazer isso aqui, ó. Se meu adversário estiver de olho fechado e contra-golpear em direção ao meu queixo, ele vai me pegar sem guarda e eu vou dormir. Então, tenta, ó. Um, dois, três. Mantenha, preserve a postura dos golpes. Por mais rápido que você queira fazer, mas você não está conseguindo, não tente buscar atalhos. Conclua todo o percurso de cada golpe. Vou dar uma mão. Sai da minha cabeça. Vai a cabeça do meu adversário. E volta para a minha cabeça. Senão, você vai aparecendo um boneco louco lá. Não que muita gente não faça. E não que pode funcionar algumas vezes. Sim, de fato, algumas vezes pode funcionar. Mas a chance de dar erro é muito grande. Vamos lá. Voltando lá. Um, dois, três. 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 Vou contar sozinho aqui. Um, dois, três. 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 Vamos acelerar um pouquinho agora. Um, dois, três. 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 é isso aí galera, espero que vocês gostem de mais um vídeo continuem mandando suas sugestões de vídeo aqui pro canal RTF, quem sabe ela rola por aqui hoje eu vou ficando por aqui conferem esses vídeos aqui, o Felipe vai disponibilizar pra vocês, por hoje é só e até, não é até a próxima não você já é um membro aqui do canal RTF gosta do nosso conteúdo quer incentivar, então confere aqui e seja membro